Galera, dá só uma olhadinha nisso daqui, o Blocks Fruits acabou de atualizar, tá bem tarde, então por isso que eu vou estar falando um pouco baixo, tá bom? E olha que coisa linda, cara, basicamente a gente vê aqui, ó, um carinha muito bravo com a fruta da Kitsune, e aqui tá escrito, ó, Kitsune, e também esses símbolos aqui, de negócio de... Eu acho que é... é... negócio japonês, é tipo aquelas entradas de monge, né, eu acho que é tipo isso. E eu vou estar entrando aqui agora no servidor dos inscritos, e eu vou falar pra vocês depois como que vocês vão entrar aqui. Aqui, ó, Zinto Pirate aqui, tá vendo? Eu vou entrar aqui, vou falar pra vocês depois como vocês entram, só que, só quem é inscrito de verdade vai entrar aqui, então por isso que eu vou estar falando depois, pra galera que assiste o vídeo de verdade. Inclusive, ó, o servidor tá lotado, eu vou ficar esperando em liberar vaga, inclusive eu tô pensando até em fazer sorteio de Kitsune. Eu vou pegar aqui a fruta, vou ver se eu vou gostar dela, se eu gostar, aí eu faço sorteio, beleza? Eu vou ficar aqui tentando entrar no servidor agora, gente. E gente, eu consegui, eu tive que ir pro Cia 2, porque daí liberou vaga pra mim. Se a minha voz estiver um pouco esquisita, galera, é porque eu fiquei doente essa semana, tá bom? E minha voz ainda não tá 100%, mas até que eu já tô bem já. E tá, o que que tem de novo agora no jogo? Eu não faço ideia, eu não faço ideia o que que tem de novo, cara. Eu acho que é só a fruta, só que também no vídeo da DM, a gente viu que tinha a máscara, aí tinha uma fita de laço e a fruta. Eram três coisas. Deixa eu conferir aqui rapidinho. Itens, é claro que eu não peguei nada, né, provavelmente vai ter que fazer alguma missão, e a gente não fez ainda, mas agora que vem a dúvida. Calma, é verdade. Mano, eu vou girar uma kitsune de primeira na atualização do Blocks Fruits. Eu duvido. Vai ser a minha primeira fruta que eu vou pegar. Deixa eu mandar aqui, ó. E aí, gente? Ó, a galera já tá aqui já. Cadê, cadê, cadê? Antes eu quero ver se ela chegou na loja, né? Ih, eu tô descendo aqui bem rápido. Tá. Mano, chegou, chegou. Olha isso daqui. Ela não tá na loja pra comprar, né? Ela não tá ainda. O que que tem na loja? Tem pata na loja. Será que mexeram só na kitsune? Ó o pessoal aqui, ó. Oi, e aí, carinha? É o Marofairi. Uma foto. Vou tirar aqui uma fotinha com ele. E daqui a pouco eu vou girar a fruta. A gente vai girar uma kitsune, galera. Confia que a gente vai girar uma kitsune. Inclusive, a gente tá rumo aos 600 mil inscritos até o final do ano. Então, se você for novo, seja muito bem-vindo. Deixa o like e se inscreve, por favor, que a gente tá literalmente muito perto, galera. Tá faltando muito pouco pros 600 mil inscritos. E, cara, 600 mil inscritos é muita coisa. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E também vamos conseguir agora a fruta kitsune. Gente, se eu conseguir essa fruta no giro agora, sem desculpa, é meia-noite. Mas eu vou acordar todo mundo, gente. Mano, fruta da chama. É quase. Ó, esse aqui é um fogo vermelho. Eu queria um fogo azul da kitsune. E aí, carinha? Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui. Qual é o preço da fruta kitsune, gente? Qual o preço disso aqui? Porque 4 mil robux. Cara, eu vou precisar de 4 mil robux pra pegar ela. E mais 4 mil robux pra fazer o sorteio, galera. Eu vou fazer um sorteio. Eu vou ver se a fruta é boa. Mas muito provavelmente eu vou fazer um sorteio dessa kitsune. Cara, eu preciso fazer um sorteio de verdade. Muito obrigado a todo mundo que compra essa roupa aqui na lojinha. Que é graças a vocês que eu tenho robux, tá bom? Eu tô indo lá ver se eu tenho 4 mil robux. Se eu tiver, eu vou colocar aqui. A gente vai comprar a fruta. E se eu tiver mais ainda, eu vou comprar e vou fazer o sorteio, tá bom? E essa daqui, galera, é a minha lojinha. Olha só que roupa bonita que tem aqui, ó. Tem essa daqui que eu tô usando. Tem mais um monte de versões de roupinha. Tem shortinho também. Um monte de roupa mesmo. E eu tenho certeza que alguma você vai gostar. E, galera, acabei de colocar aqui os robux. Bora lá, gente. Pegar aqui a nossa fruta. Mano, eu tô doido pra testar essa fruta. Inclusive, tinha gente falando. Tem clique ou não tem clique? Tem gente falando que tinha clique. E o Zademy não mostrou o clique dela. E a gente vai descobrir agora se essa fruta tem clique, gente. Mano, 4 mil robux, cara. 4 mil robux. Eu vou ficar com zero, galera. Eu vou ficar com zero. E quando tiver mais venda da lojinha, eu vou comprar pra fazer o sorteio. E olha isso aqui, gente. Já tô de kitsune, ó. Lan, vai ficar até a loja resetar? A loja vai resetar? Que horas? Daqui... Não, 56 minutos é muito tempo. Mano, olha a minha cauda. Nossa, olha a minha cauda de kitsune. Ela tem clique? Mano, tem clique. Olha isso. Mano. Olha o clique. Nossa, que incrível. Olha o clique dela. Nossa, que da hora, cara. Mano, que da hora. Galera, ela super combina com a Tutu Triple Katana, né? Olha só. Super combina. Combina muito. Olha só os efeitos, ó. Olha o efeito dela, ó. E olha o efeito dela, a Tutu Triple Katana, ó. Olha isso. Mano, combina muito. Olha isso. Até o tornadinho que tá no final. Olha só. Olha o tornadinho, ó. Cara, combina muito. Eu tô com duas caudas. E a cauda, ela carrega com o tempo. Quanto tempo demora pra cauda carregar? No caso, eu tô com uma cauda. Se eu tivesse de mim, que eu tava com duas, então tubarão, né? Mas como eu tô de raça Gol, é bom, ficou melhor assim. Porque se eu tivesse de mim, que ia ficar duas caudas, ia ficar bem esquisito. E a galera tá pedindo trade, tá? Enquanto a cauda carrega, a gente já vai fazendo trade. Olha o teu carinha aqui. Você tá triste, carinha? Tá triste por quê, gente? Eu vou fazer trade com alguém, gente. Vou fazer trade com alguém. Deixa eu sentar aqui pra fazer uma trade. Enquanto a nossa cauda carrega, né? Vamos ver aqui. Alguém tem notificador pra trade. Tá, ele sentou e pulou. Deixa eu sentar com outra pessoa aqui agora. Senta, por favor. Tá, o que você quer trocar? Eu ainda tô esperando o update da Control, né? Leopard, cara. Três leopards? Eu não tenho oferta pra isso. Cara, eu tenho oferta sim. Não, se você quiser trocar na Permanent Control, eu aceito, mas... Ele vai querer... Nossa! Nossa, quem é esse cara, mano? Como que ele tem isso tudo? Ah, ele só tá exibindo as frutas, vocês viram? Ele coloca leoparde, leoparde, leoparde. Aí tira, depois coloca dragão, dragão, dragão. Tá bom, cara. Já entendi que você tem fruta boa. Deixa eu acertar com outra pessoa aqui agora. Que eu tenho cinco trades, né? E daqui a pouco também eu vou ver se a gente consegue ir pro C.A.3, né, galera? Vamos lá pro C.A.3? Pra ver as coisas que chegou nova, é verdade. Ó, esse carinha aqui colocou uma ghost. Já vou mandar uma frutinha aqui de presente pra ele. Vou mandar uma frutinha da pata, né? Que é a frutinha que tá na loja. Não consigo colocar. Boa. Agora eu consigo colocar. Prontinho. Vamos fazer aqui a nossa trade. Enquanto tá carregando a nossa cauda, ó. Mano, a gente vai ficar com duas caudas. Assim que a trade acabar, ó. 3, 2, 1... Tá, 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 tá. Minha cauda vai carregar. Cadê minha cauda? Cadê minha cauda? Nossa! Mano! Eu tô andando igual um gatinho agora. Mano, que incrível. Olha o dash. Cara, eu tô muito... Gente, é impressão minha ou eu tô muito rápido? Mano. Isso daqui de mink. Isso daqui de mink vai ficar muito rápido. Gente, é impressão minha, será? Ou... Ou a velocidade normal é essa? Não é possível. Olha o dash. O dash é normal ser desse jeito, ó. E outra? Se eu ficar dando dash pulando, ó. Ah, não mudou nada, aparentemente. Deixa eu ver. Gente, eu tô sentindo que eu tô mais rápido ou eu tô enganado? E outra? Quanto será que o click dá de dano? Esse ataque do Z aqui, ó. Se eu jogo no chão, ele estoura. É porque eu não quero que o pessoal me enfrenta. Eu acho que eles não vão me trollar, não, né? Se são meus inscritos, eu não vou trollar. E pra quem tá assistindo o vídeo até agora, se quiser entrar aqui no servidor dos inscritos, olha aí a descrição do vídeo que tá a minha tripulação, tá bom? E se entrar bastante gente lá, eu vou tá fazendo o sorteio. Então entra lá, que é pra mim poder tá fazendo esse sorteio. Cadê? Eu quero alguém pra me poder testar minha fruta. Eu não quero testar em NPC, senão eu vou ficar ocupando maestria, mas ó. 498 de dano, mas calma. Porra aí! Só isso? E só ativar o haki? O haki fica na perna? E agora? Tá dando quanto? Por que só 400? Gente, por que só isso? Gente, 400 de... Cadê? Agora com 3 cauda. 486? Uai! Fica envenenado! Não! Fica envenenado! Mano! Melhor fruta pra farm do jogo! Olha isso! Ele fica com burning! Não acredito que dá burn! Olha isso! Fica em chamas, cara! Mano, que incrível! Qual é o dano total? 400, 600, 700? Melhor fruta pra farm? Mas calma, meu estilo de luta dá quanto? Deixa eu ver, meu estilo de luta... 1.200? 1.200, cara! Eu tô sem maestria nela! Imagina 600 de maestria, cara! Tá, o meu estilo de luta eu tenho 600... E com isso a gente consegue 405 mais de status, né? Já na fruta, eu tenho 0 a mais de status! Nossa, que incrível! O dano total é tipo... 729 de dano! Já vou comprar a camisa! Nossa, vai ajudar muito! Porque assim que a gente tá os robux, né? Eu vou fazer o sorteio pra vocês! Agora deixa eu ver o ataque do Z aqui, ó! Ó, segurei! Soltei! Gente, cadê? 6.000 de dano! 6.000 de dano! Isso é impossível! Olha a minha cauda tá arco-íris! Valezinho em tudo a cauda arco-íris! Olha o pulinho que fofinho! Nossa, que gracinha, cara! Olha como ele vai! Pulando de Kitsune! Mano, que incrível! Olha isso, galera! Agora eu sou uma raposa de 3 caudas! Tá, cadê o mato? Tá, se tiver muita gente aqui, fala assim... E eu disse aqui, galera! Gente, fica todo mundo junto, por favor! Eu quero que junta todo mundo no mesmo lugar assim, ó! Aqui, ó! Junta aqui, gente! Isso, ó! Tem 3 pessoas pelo menos, ó! Eu vou tacar pra ver se pega, ó! Quantas pessoas pegam? E... Mano, dá dano em área! Que incrível! Nossa, e se eu acertar o clique em um monte de uma vez? Fica todo mundo de burning! Mano, isso é muito forte! Cara, imagina ela com 600 e mais 3! E não vai ser difícil pegar 600, ó! Fazer só... Fazer isso! Tá, aquele ali é o primeiro ataque! Os próximos ataques dão quanto de dano? Deixa eu ver, ó! 1, 2, 3, 4! Mano, isso aqui vai ser... Mano, 14.000 de... Olha a minha raça V4 carregando! Tá, deixa eu ativar a raça V4! Porque daí vai ativar o máximo de status em fruta! Aí... Opa! Quem é esse cara aqui? Nossa, tava muito parecido com a FBR! Oi! Ai, que boa! Eu vim aqui, ativei! Mano, se preparem agora! Porque é como se ela estivesse com 600 de maestria, né? Olha só! Meu estilo de luta, ele tá dando 1.700! E a Kitsune tá dando 1.200, 1.400, 1.600! Gente, 1.800! O estilo tá dando quanto? Tá dando mais dano do que o estilo de lutas! Então, se eu colocar ela no 600 de maestria... Ela vai ficar melhor que o estilo de luta! Mano, isso aqui pra farmar vai ser incrível! Mas calma, ela é a Logia! Vamos chegar aqui rapidinho, gente! Olha o pulinho! Olha o pulinho! Ela pula mais alto? Ou eu só viro cambalhota? Não sei ainda! Não tem boss, né? Não tem boss, tá bom! Deixa eu ver aqui rapidinho, galera! Se ela... Ela o Guia! Se ela esquiva dos ataques, sei lá, né? Vamos ver aqui, ó! Ih, não! Não esquiva! Não esquiva dos ataques, tá bom? Cara, essa fruta tá incrível! Bora lá pro C.A. 3 agora! Que é pra gente poder procurar aquelas novas ilhas, né? Vou até falar pro pessoal aqui, ó! Porque assim, né? Aquela ilha... Eu imagino que lá a gente consegue os novos itens, né, galera? Inclusive, deixa eu fazer o teste, ó! Se a gente segura o dash, galera... Não muda nada, tá? Mano, minha fruta favorita! Mil vezes, mil vezes, gente! Gente, eu não falei que a mamute, quando ela chegou no jogo, era a minha fruta favorita! Eu não falei! Inclusive, quando eu testei ela, ela me decepcionou, porque o clique dela dá pouquíssimo dano! A fruta do som eu nem testei ainda! Só que a Kitsune... Gente, tá incrível! E pro C.A. 3... Cadê? Tá lotado? Será que tá lotado? Ah, eu tô em combate! Nossa! Lua cheia ainda! Mano, eu tô em combate, eu vou ter que esperar um pouquinho... Ó, o pessoal tá indo pro C.A. 3... Será que vai sobrar vaga pra mim? Eu não vou conseguir entrar desse jeito... E olha só o que o inscrito falou, gente! Dá like no vídeo, pessoal! Isso aí mesmo! E eu não tô conseguindo pro C.A. 3, galera! Aquele carinha acabou ali na minha frente... E agora eu não consigo entrar, né? Será que eu vou ter que ir pro servidor privado? Eu vou continuar tentando entrar? Se eu não conseguir, a gente vai pra outro servidor, tá, galera? E, galera, consegui! Tô aqui no servidor de um amigo meu... Inclusive, a minha voz já até melhorou um pouco, né? Só nesse tempo que eu fico esperando, ainda bem! Daí, vamos ver se o pessoal já tá procurando a Ilha Nova! Daí, galera, vamos chegar rapidão lá na Ilha Nova! Ó, naquela direção... Opa! Vocês se lembram que essa fruta andava na água? Mas calma, será que ela anda só com a transformação? Ou será que ela anda na água em qualquer nível? Vamos descobrir! Ah, não acredito! Ela não anda! Tá, mas e se eu tiver daquele jeito... Aquela ali é a Ilha Nova, né? Ela tá diferente! Mas, tipo assim... Se eu tiver daquele jeito com duas caudas, né? Que a gente fica andando parecendo uma raposa... Será que daí a gente vai conseguir andar por cima da água? Eu vou testar daqui a pouco, vou só esperar carregar aqui, né? Enquanto isso, eu vou ir só no dash mesmo... Inclusive, vamos ver também se o dash vai ficar mais rápido! Gente, eu acho que o dash da Kitsune é mais longe, ó! Olha a distanciazinha que tá indo o nosso dash, ó! E a Kitsune ia, tipo, muito longe... Ou então eu tô enganado e era impressão minha... Mas eu acho que não! E já tá quase carregando a nossa segunda cauda... Olha o nosso dash como vai ficar agora, galera! Olha o dash! Olha o dash! Gente, eu acho que isso aqui tá melhor! Ou é só o super podozinho que deve ser feito? Gente, a impressão minha tá mais rápido! Tá mais rápido, gente? Cadê? Eu tô andando... Não tô andando pra cima da água ainda! Ai! A transformação é com 300 de maestria, cara! Mas eu vou fazer o seguinte, ó, galera! Eu vou ir desse jeitinho aqui, ó! Vai ser bem rápido, ó! É, vai ser bem rápido! Só no dash! Cara, eu tô chegando ali muito rápido mesmo! O quê? E no caso, quando eu me transformo, né? Essas caudas, elas esgotam com o tempo! Só que eu tenho três caudas, então não tem tanto problema! Eu imagino que vai ser, galera, a transformação que vai durar mais tempo! Tipo assim, tem transformações que são permanentes, né? Tipo a Leopard, tipo a Buda... Só que também tem a Dragon, tem outras transformações também, que duram menos tempo, né? Tipo, a Mamute é pra sempre! Então é só a Dragon que tem uma transformação que não dura pra... Não, tem a Fênix também, né? Que não dura pra sempre! E olha só, gente! Eu já cheguei aqui na Ilha Nova! Eu vou perguntar se o pessoal quer ir lá! E aí, dependendo do que eles me responder, galera, a gente procura junto! Mas eu já vou pegar aqui logo o barco e vamos atrás, cara! Vamos atrás da Ilha Nova! Já pensou se a gente pegou o acessório de primeira rapidinho? Olha lá, o pessoal já tá, ó! Mano, olha lá os sea beasts, os barcos! Tá, vamos chegar lá rapidão, galera! Olha isso! A vida do barco apareceu embaixo agora! Isso é bom, né? Pra não precisar de ficar olhando pra cima! Vocês viram que eu tava com a foda de super-herói? Só que do nada acabou! Tá, eu vou subir aqui no meu barquinho e vamos embora! Já tô com a Kitsune em três escadas! Deixa eu ver se agora a gente anda pra cima da água! Não, não anda! Não anda não, gente! Aí, chegou uma pessoa aqui, ó! Chegou uma pessoa aqui... Nossa, ela vai olhar que eu tô de Kitsune! Ela vai ficar doida! Olha lá, tá vindo ali, ó! Sobe aí, carinha! Aí, galera, já consegui um tripulante já! Ele só não tá conseguindo subir, né? Olha lá, ele tá tentando, ó! Tá tentando! Vai, carinha, você consegue! E... opa! Ele tá me atacando! Sai fora! Sai fora! Eu vou embora, é doido! Tá me atacando aí? Vambora, galera! Ele tá me atacando! Eu vou na direção daqueles três sea beasts ali... Que o pessoal com certeza tá procurando a Ilha Nova! E outra! Será que ela vai ser mais fácil de espanar do que o Leviathan? Não é igual o Leviathan que, pô, a gente consegue as escamas, consegue coração pra fazer encantamento, um monte de coisa! Vai ser só um acessório mesmo! E também a gente não sabe o que ele faz ainda, né, galera? Tem que ver se é um atributo bom! Eu imagino que vai ser ponto em fruta e espada! O que vocês acham? Eu acho que vai ser um acessório que dá... Deixa eu chutar ainda! Ainda vou chutar, ainda vou ser usado! 15% de ponto a mais de dano em fruta, espada e também... Mais distância do seu dash! Ou então, mais velocidade! Eu acho que mais distância do dash e velocidade! Eu acho que seria uma boa, né, galera? Cara, distância de dash e velocidade e também ponto em fruta e espada! Eu acho que seria um bom acessório pra Kitsune! Olha só, tem um pessoal aqui já, ó, caçando! Cara, eu vou chegar aqui de Kitsune pra ver qual vai ser a reação... Ah, eles tão farmando, ó! Tá, eles tão farmando! Deixa eu seguir caçando aqui, então! E outra, será que ele aparece quando a gente tá sozinho? Ou será que tem que tá com um monte de gente? A gente só vai descobrir se eu não achar! Calma! Se eu achar, é porque aparece pra uma pessoa só! Se eu não achar, ou é porque eu tive azar, ou é porque só aparece pra quando tem mais gente! Aí, galera, o carinha da fruta da luz pediu pra mim esperar pra ele fazer companhia pra gente! É bom que há mais chance, né, da ilha aparecer! Ele não consegue subir, cara! Ele chegou até aqui, gente! Ele veio de lá da ilha! Até aqui! E a parte mais difícil agora é subir no... É subir no navio, cara! Uai, ele vai ficar lindo! Ele vai ficar em cima do motor? Eu não sei o que ele tá tentando... Boa! Ele conseguiu, gente! Ele conseguiu! Agora vamos embora! E já estamos no grau de perigo 5! Crazy, galera! Muito perigoso, cara! E daqui a pouquinho a gente chega no nível 6, que vai ter a chance de spawnar aquele templo ou não, né? Depende se precisa de mais gente ou não! E opa! Olha isso aqui, gente! Fala que eu já não comecei com sorte! Já cheguei spawnando a ilha da Ghost, né? A gente não sabe pra que serve essa ilha ainda, né, galera? Mas basicamente é um navio afundado! Um navio naufragado! Eu não vou parar ali, não! Não, não! Vamos procurar a próxima ilha, gente! Inclusive o carinha sumiu, só que eu não posso parar! Vou esperar ele chegar aqui, ele tá de light mesmo! Enquanto dos tubarão, galera, senão eles quebram meu barco, entendeu? Olha lá os tubarãozinhos me atacando, tá vendo, ó? Aí não tem como... Opa! Cuidado! Boa! Cuidado! Inclusive, gente, me falaram que esse navio aqui também dropa ouro! Depois me confirma se ele realmente dropa! Ou se era mentira! Amanhã o navio... Boa, não acertaram nada! Meu navio tá com 600 de vida! Eu acho que dá tempo da gente encontrar a nova ilha! Já comecei com sorte, né, spawnando o Haunted Squirt! Opa! Mais uma raid de barco! Foi literalmente muito rápido, na mesma hora! Eu acho que isso é sorte, hein, galera? E opa, galera! Cuidado! Ai, tomara que ele não me puxa, gente! Gente, gente, não me puxou! Boa! Eu preciso esquivar desse barco aqui, ó! Nossa, o Terro Shark! Não me puxa, Terro Shark! Gente, se ele me tirar do... Nossa, ele não tá me tirando do barco, que bom! Tô conseguindo correr, gente, ainda bem! Olha isso! Não me puxa, não me puxa, não me puxa! Ai, puxou! Nossa, tá! Eu vou ter que sair de perto do barco! Gente, eu preciso sair de perto do barco! Calma! Sai, Terro Shark! Ele tá derrotando meu barco? Tá, gente, eu vou ter que vir aqui... Colocar a fruta da porta... Cadê a fruta da porta? Aqui... E agora eu uso o V da porta! Vai, cadê? Gente, eu não tô conseguindo usar! Ele vai quebrar meu barco! Não acredito, gente! Ai, não, Terro Shark! 133 de vida! 144 de vida! Não, cara! Ai, galera, quebrou meu barco! Quebrou meu barco! Tá, vou ter que voltar aqui de novo no Ticote Puxa, pegar outro barco e ir até lá de novo, gente! E, gente, simplesmente apareceu ali que vai ter pirata no castelo! Bora lá! Como vocês podem ver direto, a minha voz começa a falhar, né, gente? Desculpa! É porque eu não tô muito bem! Mas nem por isso eu vou deixar de trazer vídeo! E agora é só esperar aparecer o piratinho do castelo! Pegar o piratinho, galera! Hum, cara, deixa eu pensar uma fruta que tem que ser muito boa! Uma Spirit, cara! Nossa! Quando aparecer o pirata que dropa a fruta! E eu vou soltar um V da Spirit bem poderoso em cima dele, gente! Quando a gente vai com pouca vida, eu solto o V da Spirit! Eu acho que vai funcionar, hein? Deixa eu derrotar esse piratinho aqui, ó! Calma aí, tem gente me atacando! Deixa eu derrotar esse piratinho aqui, gente! Pronto, derrotei, ó! Só pra eu ganhar fragmento! Mano, esse cara via me atacando... Vai ficar me atacando ou vai querer pegar a raio de pirata? Ah, tá! Então tá! E eu tô daqui de cima, ó, galera! É só esperando aparecer o tanque, gente! Piratinho aqui, dropa a fruta! Vou soltar logo um V da Spirit! Eu duvido que alguém consiga pegar ele na minha frente! Na verdade, eu não duvido, né? Mas eu espero que não aconteça! Tá, cadê o tanque? Ah, Ship Steward! Os nomes estão diferentes, gente! Aqui o tanque, ó! O tanque aqui, gente! Ó, eu vou esperar o pessoal vir, né? Porque eu não consigo derrotar ele com um ataque só! Opa, o pessoal não tá vindo, não! Cadê? Vem cá, tanque! Vem cá, vou soltar um V da Spirit! Ó, aqui, V da Spirit! Toma! A fruta é minha! Gente! Kitsune! Não! Peguei uma fruta do Falcão, gente! Aqui, ó, deixa eu falar pra eles aqui, ó! E perguntaram aqui qual é a fruta, gente! Eu disse Kit Falcon! Kit Falcon! A nova fruta do jogo! Vamos voltar lá agora pra poder caçar a nossa ilha nova! E, galera, ainda tô aqui procurando a nova ilha! E uma estratégia muito boa pra encontrar essa ilha, seja você ou mais pessoas, é ficar com a fruta da Portal! E quando aparecer aqueles peixes que são elétricos, né, que quebram o barco bem rápido, ou então o Terro Shark, você usa o V da dimensão e entra todo mundo lá dentro, porque assim os eventos acabam e o barco continua com a vida cheia! Isso é muito bom! E é desse jeito que eu vou tentar chegar bem longe pra achar esse evento, ó! Minha meta aqui é chegar, pelo menos, eu vou em linha reta assim, ó! Minha meta é chegar aqui uns 10 mil de distância! Eu duvido que a gente não encontre um novo evento com 10 mil de distância, cara! E, gente, eu já tô aqui, ó! 7.500 de distância! Meu barco, eu não sei se ele aguenta ir muito longe! Cara, literalmente faz muito tempo que eu tô aqui! Toda hora eu fico batendo numa pedra, galera, em linha reta! Daí eu fico spawnando meu navio, cara! Aí não tem como! Por conta que... Ah, ainda pra não se abiste, galera, ó! É só entrar aqui na dimensão, muito provavelmente ele some na mesma hora! Deixa eu até sair aqui pra ver rapidinho! Eu tenho quase certeza que ele some! Sumiu, ó! Boa, galera! Funciona, viu? É bom que assim a gente não tomou nada de dano, já pensou se ele... O jogo fechou, galera! Eu não acredito! Eu tava quase chegando 10 mil de distância pro ADM vir e reiniciar o jogo! Para! Só pode ser brincadeira comigo!